Olá, eu sou a Gabi Maranhos e hoje eu vim trazer esse vídeo de extração em todo o rosto pra vocês. Essa é uma pele de uma cliente que tem 15 anos, a mãe dela quem trouxe ela, é a segunda limpeza de pele dela da vida. E ela está com muitos comedões abertos e fechados, mas em áreas bem específicas. Nariz, ao redor do lábio, tem muito no mento, no queixo e algumas partezinhas ali da bochecha, pertinho do nariz. Então já começa a extração aqui no nariz, depois de ter preparado toda a pele dela, tá? Feito toda a preparação, higienização, insoliação e emoliência. E geralmente eu começo pelo nariz mesmo e eu começo com a extração manual. Feito a extração manual ainda no nariz, eu venho com esse extrator que tem uma ponta curvada, eu gosto muito dele pra fazer a extração também. Ele consegue retirar bastante as cravas, mas tem que ter uma técnica bem legal pra fazer, tá? Senão ele pode machucar muito a pele. Ela tem uma pele, mesmo a ser cliente, bem sensível, tá? Eu fui com muito cuidado, mas mesmo assim ela sentiu um pouquinho. O cantinho do nariz dela estava com muita sujeira, sujidades acumuladas. O extrator conseguiu tirar bem. Eu sempre deixo uma gase por perto, que é pra eu ir removendo ali esses resíduos, né? De cravas e sujeiras do extrator. 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 E agora eu venho com esse outro extrator que é mais tradicional pra ter certeza que realmente tirei todos os cravos aí dessa região. Mas sem engredir, sem machucar a pele dela. De cravas e sujeiras do extrator. de cravas e sujeiras do extrator. Finalizada a extração no nariz, agora eu já venho para a testa, porque ela está com alguns cravos aí também. E eu venho direto já com o extrator de ponta curvada. Eu gosto de vir direto com esse extrator de ponta curvada na testa, porque é uma região álcea que é difícil pegar, né, com a extração manual. Então, eu venho diretamente com ele, porque ele é bem preciso. Então, eu vou vir direto com o extrator de ponta curvada na testa, e eu vou vir direto com o extrator de ponta curvada na testa. Então, eu vou vir direto com o extrator de ponta curvada na testa, e eu vou vir direto com o extrator de ponta curvada na testa. Então, eu vou vir direto com o extrator de ponta curvada na testa. Então, eu vou vir direto com o extrator de ponta curvada na testa. Eu vou vir direto com o extrator de ponta curvada na testa. Pela precisão também, agora eu já vou iniciar ali na bochecha dela, iniciando pelas laterais do rosto. Venho também com esse extrator, porque ali ela está com alguns comedões, os abertos, que são aqueles cravos pretos maiores. E com o extrator, esse de ponta curvada, como ele é bem preciso, a gente consegue remover esse cravo por inteiro, de uma forma mais rápida que é manual, por isso que eu venho com ele. Então, eu vou vir direto com o extrator de ponta curvada na testa. Eu vou vir direto com o extrator de ponta curvada na testa. Eu vou vir direto com o extrator de ponta curvada na testa. Eu vou vir direto com o extrator de ponta curvada na testa. Agora eu vou começar a remover os comedões abertos, que são os cravinhos pretos do lábio da cliente. E ela está com muitos, e essa é uma região muito sensível. E eles são bem grandes também. Então, por conta da precisão, eu venho com esse extrator de ponta curvada. Ali ela sente sensibilidade, porque é uma região que todo mundo sente muita sensibilidade. Mas é uma região que incomodava muito os cravos ali pra ela. Não tinha como deixar passar, então a gente teve que remover e remover tudo do lábio dela. Então, eu vou vir direto com o extrator de ponta curvada na testa. Eu vou vir direto com o extrator de ponta curvada na testa. Eu vou vir direto com o extrator de ponta curvada na testa. Eu vou vir direto com o extrator de ponta curvada na testa. Eu vou vir direto com o extrator de ponta curvada na testa. Eu vou vir direto com o extrator de ponta curvada na testa. O queixo não parece, gente, mas é uma região muito sensível, tá? Que pode marcar no momento ali de uma extração um pouquinho mais agressiva. Então, eu já começo fazendo a manual e com muito cuidado para não marcar a pele da cliente, tá? Vou removendo todos os cravos maiores que tem. Tem bastante milandula sebácea ali na região do queixo também. E logo após remover essa primeira camada de cravos do extrator de ponta curvada na pele, eu venho com o extrator de ponta curvada novamente. E aí 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 Quase finalizando a extração agora na reta final. Então, eu começo nas bochechas, né? Ali do lado direito, a última parte que falta para fazer a extração. Começo ali pertinho do nariz, que é onde ela tem algumas espinhas, e eu venho com a extração manual para remover essas espinhas e depois os outros cravos. Depois da remoção manual, novamente com o extrator de ponta curvada, e depois eu venho com o extrator tradicional também. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu sempre verifico e faço a remoção dos cravos da orelha também, gente. Acho isso super importante no momento da limpeza de pele. Extração finalizada na sequência ou antes e depois. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos e até o próximo!